Olá, eu sou a Gabriela e hoje venho mostrar a vocês alguns conhecimentos apresentados no trabalho Balé Clássico. A escolha do tema. Nosso projeto procura apresentar o conceito e definição dos jovens brasileiros que atuam no Balé Clássico. As imagens ao lado foram retiradas do trabalho. Objetivos gerais. O objetivo do projeto é mostrar estatísticas reais baseadas em pesquisas e vivências sobre como os jovens atuam no Balé Clássico. Específicos. Analisar a história da dança e seus criadores. Evidenciar dados, conquistas e avanços da dança clássica. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, entrevistas e relatos. Encontra-se neste estudo dados estatísticos sobre os salários das bailarinas, dados qualitativos e quantitativos. Alguns dos dados foram retirados do livro Juventude e Juventudes. Nathalie é uma das bailarinas do grupo. Ela conta suas dificuldades e experiência com a dança em um relato impuso no trabalho. Considerações finais. Com este estudo, podemos concluir que o Balé Clássico teve muitas mudanças. E é importante falar que todas as pessoas podem dançar sem nenhum tipo de discriminação ou mesmo exclusão social. E é importante falar que o Balé Clássico sem fins lucros workout. Venha parte do outro품. Obrigado.